E hoje é dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo lá no Catar e a gente vai agora lá para a Teresina, onde está rolando os comentários e falando também das expectativas, da expectativa para esse importante jogo. Neyara Pinheiro. Direto de Picos, porque tem a cidade verde, verde de Picos, que também está em Picos, a cidade de Picos também está em clima de Copa do Mundo. Então vamos lá. Olha, todo mundo no ar, gente. Picos, oi povo de Picos, bom dia para vocês que estão nos assistindo. Olha o povo do Catar aí, nossos correspondentes direto dos Emirados Árabes, olha aí, Michele e Débora Radassi, direto do bairro de Seu. Todo mundo aqui no ar com a gente para trazer informações. Vamos para Picos primeiro? Vamos lá. Vamos primeiro com a Michele? Então vamos direto para o Catar aí, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Piauí. A gente vai direto agora para o Catar com você, Michele e Pedro. Cadê o Pedro? Está aqui atrás. Eu vou chamá-lo agora. Pedro Canizio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vem cá, Pedro. Oi! Bom dia! Bom dia! É hoje! É hoje! Chegou o dia da nossa estreia. Estamos aqui na frente do Luceno Stadium. Está muito cedo ainda, os torcedores ainda não chegaram. Por isso, está nessa tranquilidade toda. Mas daqui a pouco esse cenário vai estar pulsando. Neyara, Didmo, todo mundo do Piauí. Bom dia, Michele. Bom dia de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Bom dia, na verdade, né? Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, porque serve para qualquer horário. Olha a Sérvia. Eita! Olha os homens aí, ó. Os caras da Sérvia. Esse time, o Mitrovic, é um artilheiro. Tem 1,89m. Esse cara faz muito gol, Michele. Tem que estar ligado. É um perigo. E o Tite sabe que é um jogador diferenciado. Aquele jogador que pode decidir em uma fração de segundos. Você está vendo imagens aí do treino da Sérvia, que é uma seleção muito competitiva. Eu acho que o Brasil meter um A0 está de muito bom tamanho, Michele. Vamos falar com o técnico da Sérvia, Michele? Vamos lá. Os dois convites. Fala, professor. É hoje, viu? Brasil para cima de vocês. O Brasil tem muita sorte de ter quatro atacantes. Mas em relação à defesa, terá alguém lá atrás? O Brasil tem chance de ganhar. Mas a Sérvia também tem, falou o treinador. Não temos medo de ninguém no mundo, nem mesmo do Brasil, afirmou o Stoicovich. Corajoso, hein? Corajoso ele. É, não tem que ter medo, tem que ter respeito. Mas assim, ô, 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 Stoicovich. Tem o Marquinhos lá atrás, tem o Thiago Silva, uma zaga que impõe respeito, né? E por falar em Thiago Silva, ele será o nosso capitão, né? Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira pela terceira Copa seguida. Ele foi em 2014, foi em 2018. Em 2018 o Tite já estava fazendo aquela troca que ele gosta, né? De fazer esse rodízio, né? Com os capitães, né? Ele vai privilegiando todo mundo, né? Isso, exatamente. Vamos ver o professor. Professor Tite, bem-vindo à TV Cidade Verde. É bom falar com você, professor. Agora, quero saber o seguinte. É mais um ciclo que está sendo completado e não é todo técnico que tem essa longevidade na seleção de mais um ciclo de Copa do Mundo. Boa sorte pra gente hoje, Tite. A quebra de paradigma que me dá primeiro o passo de fazer um trabalho com início, meio e fim. Muito bem. A gente estava conversando aqui justamente pela... Como o Tite é centrado, né? Ele tem uma tranquilidade que é da essência dele. E não é à toa que chegou nesse marco de mais uma Copa do Mundo à frente da seleção brasileira. E trabalha a questão psicológica, da mentalização, que os jogadores possam desempenhar da melhor forma possível. E tem essa relação de confiança, né? De confiabilidade que ele tem com alguns jogadores, que é o que eu estava falando anteriormente, com relação ao Thiago Silva, né? O Capita? Que será o Capita mais uma vez. Thiago Silva, praça dele é sua, meu irmão. Pra cima dele. Acreditar em tudo aquilo que foi feito até chegar a esse momento. Nós estamos prestes a fazer uma estreia de Mundial. Aqui dentro, não tem dúvida alguma, que a gente está pronto pra fazer uma grande Copa do Mundo. Muito bem. Voltamos aqui. Thiago Silva, capitão e o técnico da... O que é que tem lá atrás? Thiago Silva. É um paredão ali pra não dar espaço pros servos, como eu falei. Principalmente gravem esse nome. O nome do cara é Mitrovic. Mitrovic. Em jogadas aéreas, hein? Ele tem nove gols em doze jogos pelo Campeonato Inglês, pela Premier League, no Fulham. E é um jogador que não dá pra ter um minuto de sossego. Certamente o Tite já falou, já passou todas as instruções. Agora tem uma imagem bem emblemática aqui da Copa do Mundo. Michelle. Ah, vamos conversar aqui. Todo mundo junto aí no estúdio. Eu adoro quando a gente está junto, assim. A gente sente a energia que vocês demandam aqui. É, a gente fica mais pertinho do Piauí, né? Quando isso acontece. Exatamente. A gente está junto e misturado, viu? Catar, nossos correspondentes internacionais. Geandre, direto de Picos, que é a TV Cidade Verde em Picos. Nossa repórter Débora Radassi também nos disseu. Eu e Didmo aqui. E a gente queria perguntar pra vocês uma cena emblemática que teve ontem no jogo do Japão, né? O placar do Japão ontem foi quanto? O Japão ganhou da Alemanha de 2 a 1. E de virada, né? E foi a outra grande surpresa da Copa do Mundo. E olha essa imagem aí. Eu queria que vocês comentassem aí, Pedro e Michele, sobre essa imagem aí do estádio da torcida do Japão. Isso é uma aula de civilidade. Os japoneses fizeram isso em 2014 no Brasil, lá no estádio Arena das Dunas em Natal e em outros estádios também. 2018 e em 2022, venceram o jogo. Terminou a partida, todo mundo foi embora. O que é que os japoneses fizeram? Uma atitude espontânea. Limpam tudo, deixam tudo limpo. Eles pegam sacos plásticos pra todo mundo. Pegando todo o lixo que ficou. Que bom seria se todo mundo adotasse esse tipo de comportamento, né? É um exemplo de respeito que os japoneses expõem mais uma vez, né? E é muito lindo de ver. A gente visualiza algo dessa natureza e pode colocar em prática também as atitudes do dia a dia, não é só brincar no futebol. E só a título de curiosidade aqui, o Catar também tudo é extremamente limpo, né, Pedro? Muito, muito. As ruas extremamente limpas. O metrô, gente, é um brinco extremamente limpo também. Ônibus, a gente se questiona também com o nível de limpeza daqui. Quase que dá pra ver o reflexo, assim. É impressionante. A cerâmica, principalmente a gente até fala, Michele, acha um pedaço, uma sujeirinha. É, você não acha. Não acha. Eles são extremamente cuidadosos. Eles adoram mármores por aqui, né? Muito luxo, muito dinheiro. Então você olha lá o mármore e não tem um fiozinho de cabelo. Não. É tudo minuciosamente bem cuidado aqui no Catar. Então é isso aqui, só passar rapidinho aqui e acontecer um perrengue com a gente hoje. Conta pra gente. O que acontece com todo mundo? Esquecemos o nosso equipamento que segura aqui a câmera. É o nosso tripé. Ficou no carro de aplicativo. Então, acontecem esses imprevistos na vida de correspondente. Então eu tô segurando de um lado aqui e a Michele... Se a gente tremeu em algum momento aí, não é nenhum abalucismo. É, aqui não tem terremoto não. Aqui tá tranquilo. Não tem torcedor brasileiro pulando aí. Vai ter terremoto daqui a pouquinho. Depois vai ter. Isso vai ferver. Nessa caneca aqui que a gente já mostrou, esse balde aí, vai ferver daqui a pouco. Parece uma tigela, como eles fazem essa homenagem no formato de tigela aqui, o estádio Lúcio. Se a gente tremeu, Dídimo, Neyara, é de emoção, porque nós estaremos lá assistindo ao jogo. Logo mais, a gente vai estar de torcedor assistindo Brasil e Sérvia. É isso. Olha aí, olha aí, ó. Duas camisas de peso. Duas camisas de peso, hein? Aqui, ó, pesadíssimo. Tchau, pessoal. Que bom, então. Olha, e a gente vai agora do Catar direto pra Picos, viu? Porque lá tá tudo estabilizado. Não tá câmera tremendo, não. Viu? Lá tem muito, é verde e amarelo. Não é isso, Geandra? É isso, Neyara. Bom dia pra você. Bom dia ao Dídimo de Castro, à Michelle, ao Pedro, à Débora, né? Toda essa equipe da cobertura da TV Cidade Verde na Copa e também a todos que acompanham, né? O Notícia da Manhã. Bem, Neyara, a expectativa. Do Picoense para o Mundial começou cedo, né? Ainda lá no meio de setembro. Aí, depois que passaram as eleições, pronto, o foco passou. Se é apenas a Copa do Mundo e as cores da bandeira ganharam ruas, bares, restaurantes. E imagine só, também as escadarias, né? Vocês sabem que Picos é cheia de morros, tem muitas escadas por todo lado, né? Onde as pessoas acessam a parte alta da cidade. E o repórter Edvão Oliveira vai mostrar agora, ao vivo, como é que está uma que fica lá no centro da cidade. A gente vai falar com ele agora. Ele está lá nessa escadaria que dá acesso ao Morro da Aerolândia, né? O primeiro morro de Picos que começou a ser habitado. Não é isso, Edvão? Essa tinta ainda está fresca, né, Edvão? Terminaram de pintar agora, é isso? Bom dia pra você. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que acompanham o nosso jornal. Exatamente, Geandra. Estamos aqui aos pés dessa escadaria que já ganhou até título, a escadaria da Copa. São quase 300 degraus, tá certo? Que dá acesso ao bairro Aerolândia. É o primeiro morro, né, um dos bairros que fica na parte alta aqui da cidade e que foi um dos primeiros a ser habitados. Esta semana, as ruas e inclusive essa escadaria ganhou um colorido todo especial para recebermos aí a alegria de poder torcer pela seleção brasileira. Ou seja, o verde e amarelo acabou ganhando as ruas, o coração das pessoas e, é claro, a nossa escadaria da Copa. Nós fomos às ruas, Geandra, aqui de Picos, para saber um pouco da expectativa do Picoense com relação à Copa deste ano. Tendo em vista que já fazem 20 anos depois do nosso Pinta Campeonato e tem muito o Picoense aí ansioso e na expectativa para o Hexa. Então nós vamos conferir a reportagem. A expectativa do Picoense está à flor da pele, tanto que pelas ruas já é possível ver muita gente vestida com o tradicional verde e amarelo. Já se passaram 20 anos desde a Copa de 2002, onde o Brasil conquistou o Pinta Campeonato após derrotar a Alemanha na final. Agora, a expectativa é pelo Hexa. A galera do Brasil está muito ansiosa por esse Hexa e vai dar tudo certo. O Hexa dessa vez vai vir, viu? Torcer positivo e torcer a favor do Brasil, não é torcer contra a gente mesmo, torcer a favor do Brasil para trazer o Hexa aí. A ansiedade é tão grande que muitos já sonham com o final do placar. 2x0 Brasil. Pelo menos 3x0, 2 gols de Neymar. Eu acho que vai dar 2x1 para o Brasil. Um jogão de bola. Meu palpite é assim, uns 3x0 para o Brasil. Dona Socorro tem acompanhado os jogos. Mesmo animada com a seleção, se diz surpresa ao ver grandes times perderem na estreia. Pelo que eu estou assistindo aí, os times grandes estão todos tendo muita zebra, perdendo para os times mais fracos. E a gente espera que isso aconteça com o Brasil também. Naqueles 45 minutos do segundo tempo, lá estava Cairo, carregando uma TV de 50 polegadas para assistir a estreia do Brasil no conforto de casa. E sim, para assistir, para poder ver o Brasil aí em ação, né? Goleando todos os times aí. E vamos torcer muito.